O que mais nada? Tudo bom com vocês? Gente, eu tô ótimo! Hoje eu vim aqui pra nós fazer uma experiência Mas uma experiência científica mesmo Eu vou pegar esse creme de rosto aqui que vocês mandaram pra mim no vídeo de Abrindo as Coisas É um creme que veio lá da Europa, atravessou o oceano e eu já testei ele na cara Vai aparecer o vídeo aqui, vocês podem clicar lá depois que vocês vão ver o benefício que ele faz pra face Mas hoje eu decidi testar ele no cabelo pra ver o que acontece Mas, desculpa, essas coisas de rosto não é de passar no cabelo Gente, comida também não é de passar no cabelo Maisena, café, essas coisas e nós passa Então o que custa nós tentar isso também, não é verdade? Só que eu tô com dó porque hoje, gente, parece que o meu cabelo tá ajeitado Ele tá domado, tá certo ter um fiozinho rebelde aqui, clandestino Mas no geral meu cabelo tá bom E justo hoje eu decidi fazer isso, mas eu vou fazer, fubá É pelo bem da ciência Vai que nós descubra uma coisa louca de boa pro cabelo, nós não sabemos, nós temos que tentar, não é verdade? Pra quem já passou quiabo, manteiga, maciante no cabelo O que que é um hidratante de rosto? Eu estou curioso pra saber que jeito que vai ficar meu cabelo também Cês passariam no cabelo do cês, fubá? Eu acho que cês passariam se no meu ficar bom Porque cês gostam de catar o de cobaia Se cês tão curioso, se inscreva aqui, fubá Se inscreva que é muito importante, é só clicar no vermelho e já tá escrito Quem já tá inscrito, clica no joinha e no sininho também Que é pra ajudar bastante o canal, tá bom? Vamos passar esse negócio do cabelo agora Que eu tô curioso pra saber o que que vai acontecer Tomara que não caia, fubá do céu Apesar que se cair, mas também já descobre uma depilação nova Nada perdido desse mundo Bom, primeiro de tudo eu vou lavar meu cabelo Que é pra entrar bem o produto, né? Vamos usar nosso chuveiro virtual aqui Que é pra molhar a cabeça, pra começar a lavar Pronto, fubá, moiadinho o cabelo Agora eu vou usar um shampoo anti-resíduo Que cês mandaram pra mim também no vídeo de abrir nas coisas Aqui tá escrito assim que é uma limpeza poderosa Poderosíssima Um SOS anti-resíduo, quer dizer, vai arrancar tudo, fubá do céu Tudo que não presta na sua cabeça vai sair agora Tá escrito mais aqui, ó Coro cabeludo limpinho e shampoo sem sal Quer dizer, não serve pra temperar a comida Ai, tá escrito aqui uma coisa muito importante É 100% vegano, viu? Não tem origem animal Não sabia que eu fazia shampoo de bicho morto É bom saber essas coisas Olha, é igual gel de cabelo, gente do céu Mesma coisa o guspo da gente, quando tá bem grosso Deixa eu passar aqui então Olha, esse shampoo pra fazer uma espuma A cabeça da gente fica meio que coisa de boca de cachorro louco Pra saber, pra sair tudo a impureza Diz que esse negócio dá até uma oxigenação na cabeça da gente Ou seja, os piões respiram melhor Aqui tá falando, deixa eu ver como que usa Também já tô passando, nem sei Aplique nos cabelos e massageie suavemente Olha, já tava carcando a unha É assim, ó, suavemente tem que massagear Então eu vou massagear bem Que é pra limpar tudo quanto é fio Pra depois nós poder usar nosso produto inovador na cabeça Vai que nós descobre a coisa boa, fubá Vai que depois desse vídeo eu fique linda loide japonesa Vocês não sabem? Pronto, ó, eu tô parecendo algodão doce Agora eu vou lá enxaguar a cabeça pra nós voltar aqui E passar nosso produto inovador Estudado pela NASA Já vem aqui, vou lá lavar Pronto, já enxaguei lá, lavei bem Olha, limpa, limpou, fubá do céu Mas ficou um pau de duro o cabelo também Não passa nem o dedo A vida da gente que é pobre, né Ou você escolhe o cabelo sujo, macio Ou um limpinho que não passa o dedo Tá numa situação que se passar o peito O peito vem cantando assim, ó Mas tá bom, pelo menos pega o produto melhor, né Agora, né, vamos testar essa máscara aqui, fubá A máscara é de abóbora picante Aqui pelo desenho, eu não sei ler Porque tá escrito em outra língua aqui Eu acho que é em inglês Tem algumas outras línguas também Que é pior que eu não entendi Meu desenho fala que tem abóbora Daquela de Halloween Tem canela em pau Tem cravinho E tem pimenta Eu não tô podendo com pimenta, gente do céu Se você escutar um espirra no meu peonho Então eu vou pegar um pouquinho aqui pra vocês verem, ó Ela não quer sair? Será que o destino tá falando pra não fazer isso? Ah, não, tá saindo Ó, ela tem cor de bosta de passarinho E tem um cheiro Que eu não consigo saber do que é Mas não é dos mais gostosos, não Será que venceu depois que eu abri? Ah, e muito importante Aqui tá escrito que é fabricado na Coreia Se é bom pra pele do coreano Pode ser que seja boa pro nosso cabelo Vamos passar então, fubá Vamos passar assim, por instinto De qualquer jeito Vou passar no cabelo aqui, ó Na cara, a gente passa bem E espera 15 minutos Então vamos passar aqui Mas passar bem Meu Deus, parece que virou um pau de duro pior no cabelo Olha lá Parecendo o topete do Elvis Deixa eu... Ai, meu Deus Acho que... Pera aí Acho que tem que passar mais, fubá Senhor Glorioso A sorte que essa daqui não é daquelas máscaras Que tem que arrancar puxando depois Porque imagina se eu tivesse que arrancar puxando no meu cabelo Ó, mão bem branquinha do produto Vamos passar aqui, ó O Durk, como tá em outra língua, fubá Eu não consigo saber o que que ele faz pra pele Maldia que eu testei e eu gostei A pele ficou boa Nossa, mas isso aqui parece que chupa água Ai, tô passando, fubá do céu Tô ficando com o cabelo grosso, parece? Grosso que cada fio parece cabelo de corda Meu Deus Nossa, mas pro penteado do cabelo tá bonito, ó Vamos passar mais que meu cabelo tá chupando essa máscara Eu acho que ele gostou do sabor A gente que é pobre já tá formado e pós-graduado Em arrancar produto desses negócios aqui Porque quando a nossa pasta de dente acaba Nós não deixa um grão lá dentro Nós arranca tudo, ó Bastante, fubá Agora eu quero ver meu cabelo chupar Vai dar dor de estômago nele Nossa, mas parece que tá ardendo um pouco Será que é a pimenta que vem nesse produto? Ai, tô passando, fubá Ai, tomara que aconteça alguma coisa boa Sabe quando você tá com expectativa? Hoje eu tomei uma coisa aqueles dias Que eu chego no bar assim Como quem não quer nada Tô achando que aquela noite não vai rolar E olha o que eu vejo, eu tô voltando de lá tarde da noite E beldo com dinheiro no bolso ainda Nossa, mas virou um pau de duro mesmo Eu acho que não é de cabelo, realmente Acabei de descobrir Olha isso daqui, fubá do céu Meu cabelo parece pé de cebolinha Olha lá, parece uma aranha caranguejeira Mas tudo pela ciência, né, fubá do céu Vai que nós descobrimos uma coisa boa Vê se temar um pouquinho aqui Porque o que é um guspo pra quem já tá escarrado, não é verdade? Ai, saiu uma bobeirinha, falei? Eu tava sentindo E vou passar mais aqui na franja Que eu tô sentindo que essa franja tá precisando de uma coisa nova na vida dela Fubá do céu Eu queria que vocês pudessem passar a mão no meu cabelo agora É a mesma coisa de pegar daquelas cordas da mais grossa De amarrar cavalo brabo, sabe? Se você escutar uns tossidos, é os piões Porque não deve tá fácil a vida deles agora Mas vamos lá fazer um penteado, ó Nossa senhora, ó Deixa eu espalhar pra testa um pouco aqui também, fubá Porque se não funcionar no cabelo Pelo menos já pega uma hidratação da minha testa Agora, aqui tá dizendo Não é que tá dizendo No desenho aqui tá falando assim, ó Tem os passinho a passinho aqui Aqui tá falando que é pra esperar de 15 a 20 minutos Então eu vou esperar, fubá Pra ver o que que acontece Se dá uma reação Se melhora meu aspecto Deixa eu ver se os fios tão presos aqui ainda Só falta começar a cair Mas acho que não Pá, vou esperar então Pra ver o que que acontece Com essa máscara magnífica Vinda da Europa De abóbora com as coisas Vou esperar 20 minutos então Daqui 20 minutos eu volto, fubá Espere aí Pronto Já se passaram 30 minutos Gente, esse negócio é melhor que gel A forma que ele dá no cabelo da gente É ótima Só que fica branco Olha só que espanto que eu tô Tá numa situação que deve ter pior E cuspindo branco aqui Mas como modelador de cabelo Ele é ótimo Gente, olha só Eu queria que meu cabelo ficasse assim Quando eu penteasse com gel Mas não fica Fica tudo grudento Empresa que faz as coisas pro cabelo Faça um negócio pro cabelo Que fica assim Não deixe nós na míngua Bom, agora eu vou lavar o cabelo Lá, tirar bem o produto Lavar não Eu vou passar só água, fubá Eu vou passar bastante água Tá certo que a água aqui em casa Tá quase cortando Mas enquanto tiver nós usa Vou tirar bem E voltar aqui pra passar a mão Pra sentir a textura Pra dizer pra vocês Como que ficou meu cabelo Vai que nós descobrimos uma coisa, né fubá Ou vai que nós só gastemos produto Gastemos água Ai, vai fazer o que? Bom, eu vou lá passar água Então, fubá Tirar tudo esse produto E voltar aqui Pra dizer pra vocês Que meu cabelo ficou macio Espere aí Já lavei, gente do céu Ai, quando eu era criança Eu fazia assim no meu cabelo Escondido da mãe Acho que não teve criança viada Que nunca fez, né Eu adorava fazer isso Você põe no banho Bom, vamos tirar aqui Pra ver como ficou Dá mais uma secada Assim, pra não dizer Ai, fubá do céu Mas parece que ficou igual Mas parece que tá mais fino Brilhante Ele tá, fubá Olha o brilho do meu cabelo Meu Deus do céu Vocês tão vendo isso? É um escândalo de brilhoso Pegando ele tá mais macio Passando o dedo Não passa o dedo direito Mas parece que ficou mais fino Ai, deixa eu pentear Espera aí Lembrando que eu não passei Nem creme, nem nada, fubá Só na base do produto mesmo Ah, o pente até que passa bem Meu cabelo já não é daqueles Que passa pente fácil mesmo Deixa eu fazer um divididinho aqui, ó Pra nós ver Olha, fubá Eu achei que tá brilhando tanto Meu cabelo O que vocês tão achando? Será que nós descobrimos Um negócio de brilhar cabelo? Ou é que o meu cabelo Era sujo demais E saiu grosso? Olha, fubá Não sei não, viu Acho que eu gostei Eu não sei se prestou Não prestou Parece que ficou mais brilhoso Meu cabelo Ficou brilhoso E ficou fininho Se afinasse mais Acho que caia E despecava tudo Mas olha Deu uma sortada boa No meu cabelo Eu tô precisando A gente quando não tem cabelo liso Qualquer coisa que passa Ai Sortou meu cabelo Como se fosse o cabelo preso, né Ai meu Deus Deu uma sortada Bem, fubá Mas deixa eu passar o creme De pentear aqui Esse aqui eu ganhei Do vocês também Porque o meu cabelo É aquele que se não passar creme Antes que seque A hora que seca Parece uma paina Deixa eu ir penteando o cabelo Aqui enquanto eu despeço Do vocês também Fubá Só fiz um vídeo hoje Pra não passar o tempo Mesmo Pra não fazer uma experiência Eu acho que o certo É passar as coisas De cabelo no cabelo E de cara na cara Mesmo Mas não ficou louco de ruim Não Ficou até que bom Mais ou menos Meu cabelo Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que vocês tenham se divertido Vocês sabem que aqui embaixo Tá cheio de vídeo Pra vocês verem Tem vídeo alisamento Tem vídeo de mantimento No cabelo E tem vídeo de tudo Fubá do céu Dá uma olhadinha Quem faz que vocês gostem De um Muito obrigado Pelo apoio que vocês estão dando Por vocês que estão pegando O celular dos outros Se inscrevendo à força É assim mesmo que faça Vamos fazer esse canal crescer Aqui do lado Tem dois vídeos Pra vocês assistirem Fubá Assista um dos dois E mostre pros seus amigos Tá bom E sorria bastante Fubá Nem que tenha problema Nem que aconteça as coisas Olha Nem que fervolente Sorria Muito obrigado Por me assistir até aqui Tchau Ai que gosto do creme Até o próximo vídeo